Olá, eu sou o Makorati e vou continuar o nosso curso de C-Sharp nesta aula apresentando a instrução Sweet Case. A instrução Sweet Case, ela permite avaliar uma expressão, que essa expressão geralmente é avaliada em uma relação de igualdade, contra uma lista de valores definidos em uma instrução Case. A instrução vai executar a sessão definida na instrução Case, que corresponde ao valor da expressão. Então, aqui nós temos a sintaxe da instrução Sweet Case. Eu uso a instrução Sweet, seguida da expressão que eu vou avaliar. Depois eu coloco os Cases, seguido pelo valor a ser comparado com o valor da expressão e dois pontos. E depois eu defino as instruções. Quando a variável sendo avaliada é igual ao valor aqui definido na expressão Case, as instruções aqui serão executadas até que uma instrução Brick seja alcançada. Quando a instrução Brick é alcançada, ele sai fora da instrução Sweet. Ou seja, o Sweet termina. E o fluxo de controle salta para a próxima linha após a instrução. Nem todo Case precisa conter um Brick. Nós vamos ver isso com exemplos. Se ele não estiver no Brick, o fluxo segue. Ele avalia, executa e segue para o próximo Case. Se ele atender, ele vai ser executado também. Uma instrução Swift, ela pode ter ou não um Case Default. que deve aparecer no final do Swift. Aqui o Default é opcional. O Case Default pode ser usado para executar uma tarefa quando nenhum dos Cases aqui for verdadeiro. Ou seja, nenhum dos Cases atender a expressão. Outro detalhe. Caso você define aqui, nessas constantes de expressão do Case, valores iguais, ela não será válida. A instrução Case vai se tornar inválida. Então, nessa expressão, geralmente, nós podemos avaliar Int, Char, Stream, Décima, Float e por aí vai. Aqui tem o fluxo de execução, olha. A instrução Swift avalia a expressão e compara qual o valor definido aqui no Case é verdadeiro para a expressão. Aquele Case cujo valor for verdadeiro, ele executa o bloco de código e, se encontrar um break, ele sai da instrução. Se nenhum dos Cases for atendido e houver um Default, ele vai executar o código definido aqui no Case Default. E sempre tem que constar aqui por último na instrução Swift. Nós podemos usar um Swift Case no lugar do início é ELSI, né? Assim fica mais fácil você entender. Por exemplo, um exemplo aqui, eu estou usando o IC e ELSI. Estou comparando um número, é muito simples essa lógica aqui, justamente para você entender. Eu estou verificando se o número é igual a 10. Se ele for igual a 10, eu informo que o número é o valor lá do número. Se ele for, caso contrário, se não ele for 20, ele vai exibir o valor do número. Caso contrário, se ele for 30, ele vai exibir o valor do número. E, se nenhuma desses IF atender, eu tenho a instrução ELSI, que vai informar para mim que o número não é nem 10, nem 20, nem 30. Então, fazendo um paralelo aqui, eu posso substituir isso aqui por essa instrução Swift. Eu faço a avaliação do número, que é 20, tá? E aqui, na instrução CASE, eu coloco 10, 20 e 30. Então, eu vou avaliar. Se for digitado aqui, o número, for definido o número igual a 10, ele vai executar essa instrução e vai sair. Tá? Caso contrário, se for 20, ele vai executar a instrução desse CASE e vai sair. E assim por diante. Caso for 30, se não for nem 10, nem 20, nem 30, ele vai executar o que está definido aqui no default. Então, isso é muito equivalente aqui a essa instrução IF ELSI. Vamos, então, partir para a parte prática. Esse barulhinho que você está ouvindo aí é o meu mouse, que está com problema, ele está... A porta USB dele não está muito boa, tá? Olha lá. Vamos ver se ele deixa eu trabalhar. Então, vamos lá. Vamos abrir aqui o Visual Studio. Eu vou criar um projeto. Estou usando a versão 2015, o Visual C Sharp, Console Application. Vou criar aqui no curso de C Sharp. Então, é... Aula... Suite... Que é isso? Eu vou iniciar com um projeto bem básico e depois a gente vai melhorando o projeto. Tá? Então, vamos lá. Vou aqui, ó. Demolou esses using aqui, ó. Então, vamos supor... Eu estou usando uma aplicação consólita justamente para focar o entendimento na instrução Swift. Vamos supor que eu tenha aqui, ó... Deixa eu usar o... O... Using System aqui, tá? Então, vamos supor que eu tenha aqui um... Eu vou solicitar para o usuário digitar um número, né? Então, eu vou dar console, rightline. Ele vai digitar um número. Digite o número e... Tec real. Então, aqui... É... Quando... O usuário digitar, eu vou precisar definir aqui uma variável número para receber o valor que vai ser digitado. E vou ter que converter, tá? Esse número... Esse valor que vai ser digitado, porque... Como eu vou usar o redline, ele vai vir como um string, né? Então, eu vou dar mint. Vou dar um parse, tá? Vou dar um console e vou dar um readline. Que é a... Que vai fazer a leitura da linha. Guardar que o usuário digita alguma coisa. Então, o valor que ele digitar vai ser convertido para inteiro, ó. E aí... Aqui eu vou fazer a avaliação do switch case, ó. Eu dou switch, né? Desino a expressão, que no caso aqui é... O número digitado. Aqui... Abro e fecho... Os colchetes aí. E agora eu vou fazer... Eu vou usar o case. Então, ó. Eu vou fazer uma avaliação aqui bem simples. Caso o número digitado for igual a 10, eu coloco dois pontos... E coloco a ação que eu quero que seja executada. Então, ele vai escrever aqui, ó. O número é... E aqui eu vou exibir o número que ele digitou. Certo? Para eu encerrar essa instrução aqui, eu tenho que dar um break. Opa. Pronto. A hora que ele encontrar o break, ele vai sair fora do switch case. Tá? Então, aqui eu vou colocar uma instrução para ele... Dar uma pausa. Vou colocar o read aqui. Então, se eu tivesse só essa instrução, ele ia verificar se o número digitado é igual a 10. Se fosse igual, ele ia imprimir o número a 10, ia encontrar o break e ia... Daqui, ele ia sair para cá. Ah, vamos fazer uma outra avaliação. Eu vou copiar e colar, né? Para ficar mais fácil. Então, se for 20... Eu vou imprimir isso também. E se for 30... Eu vou imprimir a mesma coisa, tá? Tá vendo? Eu coloquei igual, ele não aceita. Tem que colocar um valor diferente, que é 30. Vou salvar. Então, tá aqui, ó. O meu primeiro uso do switch case. Tá? Bem simples. Então, eu vou executar. Ele vai abrir uma aplicação do tipo... Uma janelinha do console, né? Ele vai aguardar que eu digite o número. Eu vou aumentar o tamanho dessa janela aqui, ó. Para ficar mais fácil eu visualizar aqui. Na mod, ele não tá bom, não. Então, vamos lá. Eu vou digitar alguma coisa. Eu vou digitar 10. Então, a hora que eu teclar enter, ele vai entrar no Swift, verificar a primeira condição. É 10? Ele vai imprimir o número. É 10. Muito bem. Agora, eu vou executar novamente. Vou digitar o 20. Ele vai avaliar o case 20. Certo? E... Se eu digitar a 20. Muito bem. E se eu digitar um valor diferente? Então, agora eu posso definir o case default. Olha lá. No case default, o que eu vou fazer? Ele vai servir justamente para isso. O número não é... Opa! Vão, não, né? Não é 10, 20 ou 30. Tá? Então, ó. Agora, o default, ele vai ser executado após ser avaliado cada um dos cases e verificado que ele não atende aqui a condição de igualdade. Não é igual à expressão. Então, vamos executar novamente. Então, agora, ó. Eu vou digitar 40. Então, ele vai avaliar que não é igual a 10, não é igual a 20, não é igual a 30. E ele vai, então, executar aqui o default. O número não é 10, não é 20, não é 30. Muito bem. Eu não preciso definir um break aqui na excursão. Ele é opcional. Se isso não for feito, tá? O que vai acontecer, ó? Ele vai... Se eu tiver excursão, eu tenho que colocar. Mas, por exemplo, eu posso fazer assim, ó. Do jeito que está aqui, eu posso fazer assim, ó. O que ele vai fazer? Ele vai... Se for 10, ele vai passar para o próximo. 20, vai passar para o próximo, né? Do jeito que a lógica está definida aqui, isso aqui vai ser igual ao que estava antes. Então, eu vou executar, ó. Se eu digitar 10, ó. Tá vendo? Se eu digitar 20... Se eu digitar 30... Se eu digitar 30... É igualzinho o resultado da mesma forma. Aliás, da forma que foi feita anteriormente, eu estava repetindo o código desnecessariamente. Eu vou ajustar um valor aqui fora do 10, 20 e 30... Para ver que está funcionando. Então, aqui eu usei Swift. Eu não defini aqui instruções no primeiro case, nem no segundo, está somente no terceiro. Porque tanto 10 e 20, eles vão atender a condição definida aqui no terceiro case. Certo? Muito bem. Vamos ver agora um exemplo aonde isso fica melhor explicado. Então, eu vou criar... Vou incluir um novo projeto aqui, add new project. Colocar console application. E eu vou chamar isso aqui, ó, de suite 2. Que seria o projeto 2. Certo? Então, vamos lá. Eu vou usar aqui nesse exemplo, tá? Vou pedir para o usuário digitar... Uma nota, tá? Digite a nota do aluno. Então, aqui ele vai digitar A, B, C, D ou F. Então, eu vou armazenar o valor digitado, tá? Como é só um caractere, eu vou usar um char. Char nota. Então, como eu vou usar o console readline aqui para receber a entrada do usuário, eu tenho que converter o char, né? O string para char. Então, eu vou dar console. Readline. E eu vou fazer o seguinte, como eu quero letra maiúscula, porque uma coisa interessante aqui... Eu vou deixar aqui assim para te mostrar uma coisa interessante. Bom, então ele vai digitar e aí eu vou entrar com a minha expressão suite. Vou avaliar agora a nota. Então, agora eu estou avaliando o char, que é a nota digitada, certo? Então, vamos lá. Eu vou dar um case, né? Se ele digitar A, ó, quando eu uso o char, eu coloco o caractere entre aspas simples, tá? Tem que colocar dois pontos. Então, a sintaxe é sempre assim. O switch é a expressão case, o valor, dois pontos. Agora, a instrução console, writeline, então vamos colocar aqui, o aluno que tirou A é excelente, certo? E aqui eu vou dar um break. Correto? Os alunos que tiraram B e C, eu quero que recebam uma avaliação muito boa. Então, aqui, ó, basta eu digitar case B, dois pontos, e case C, dois pontos. Quando isso acontecer, eu vou copiar aqui a instrução, né? Então, quem tirou B e C, muito bem. Certo? O aluno que tirou D, eu vou copiar aqui, ó, pra ganhar tempo. O aluno que tirou D, eu vou informar aqui, ó. O aluno que tirou F, o aluno que tirou F, o aluno foi reprovado. E eu vou usar um default aqui, ó. E aqui, ó, eu vou informar aqui, o default, ele vai, vou falar assim, a nota é invalida. Ele digitou uma nota diferente da que eu estava esperando, tá? Bom, fora da excursão, switch case, eu vou dar console, bike line, vou colocar assim, ó. Nota do aluno. Vou colocar aqui dois pontos, né? A formatação e a nota. E eu vou dar um console, win, que aqui pra ele... Então, tá aqui a minha instrução, switch case, avaliando aqui, ó. Agora, eu estou recebendo um char, né? Pode ser A, B, C, D ou F. Por isso que eu tô usando um char parse aqui, que o valor que vem daqui é uma string, tá? Então, eu tô convertendo com char, que vai ser a minha expressão, e eu tô usando os cases pra avaliar. Note que aqui no case B não tem instrução, porque se for B ou C, a instrução vai ser a mesma, vai ser executada. Então, ele vai avaliar, se eu digitar B, vai avaliar o case B, não tem nada, ele vai passar pro C, né? E vai executar. Muito bem. Certo? Então, D vai ser reprovado, pra recuperação, F vai ser reprovado. Então, eu vou executar. E nós vamos ver aqui uma coisa interessante. Ó, eu... Esqueci que eu tenho que definir aqui o projeto, né, ó. Sete. Deixa eu abrir aqui pra você ver, ó. Ó, eu tenho que definir esse projeto como sendo um projeto que vai iniciar. Senão, ele... Então, eu vou executar agora. Vou abrir aqui, ó, aumentar o tamanho da janela. Ó, eu vou digitar A. Então, eu tenho que digitar maiúsculo, né, ó. A. Excelente. Nota do olhão foi A. Muito bem. Agora, eu vou digitar... A minúsculo. Ó, nota inválida. Por que ocorreu isso? Eu não digitei A, mas eu digitei minúsculo. Então, olha. Aqui, ó, é case sensitive, tá? A discussão é case sensitive. Então, pra que isso não ocorra, eu posso vir aqui, ó, e usar a... O método toUpper. O que que ele vai fazer? O que eu digitar, ele vai transformar em maiúsculo e jogar com a nota. Embora no console ele vai aparecer com o minúsculo, aqui ele vai converter na... Quando ele for avaliar, ele vai converter pra maiúsculo, tá? Então, agora, ó, quando eu executar, se eu digitar D minúsculo, ó, ele vai... O alunos foi para recuperação. Lato do aluno D. Certo? Nota do aluno F. Ó, eu tô digitando minúsculo. Ou maiúsculo. Tanto faz. Se eu digitar uma outra nota, por exemplo, é uma nota que não tá aqui, ó. Vou digitar um O. Nota inválida, tá? Então, aqui eu nem precisaria. Aqui eu teria que colocar o C, 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 tá lá. Fazer minha nota que foi... Foi digitada, né? Ó, digitar P. Nota P. Nota que ele converteu pra maiúsculo. Então, essa é uma outra forma, né? Eu tô avaliando um char, tá? Tô usando default. Vamos agora ver um exemplo de suitcase usando enumeração. É um exemplo de enumeração. Então, eu vou incluir um novo projeto. Ad new project. Console application. E eu vou chamar suite 3. Muito bem. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou aqui definir uma enumeração bem simples, ó. Tudo aqui. Enum. Né? Eu vou chamar essa enumeração de volume. E eu vou usar 3 valores aqui, ó. Volume baixo. Volume médio. E volume alto. São os valores da minha enumeração. E agora aqui no meu programa, tá? Eu vou definir. Vou criar... Vou criar e inicializar a instância do tipo enume, né? Que eu vou chamar de volume. Vai ser igual a volume. Vou começar com o volume médio. Atribui um valor aqui com a minha variável volume. Do tipo enumeração que eu tô usando. E agora eu vou dar um switch. No volume. Aqui faltou o ponto líquido, né? Agora eu vou avaliar. Então, eu vou fazer assim, ó. Case. Volume. For. Baixo. Coloco dois pontos. Aí eu vou dar o console. Bright line. O volume. Está baixo. Tem que dar um break, né? Não sei por que eu tô errando esse break aqui. Aqui eu vou copiar e colar pra gente ganhar tempo. Pra médio e pra alto. Então, aqui vai ser pra médio. O volume está... Médio. E aqui pra alto. Note que quando eu digito valores iguais no case, o compilador reclama. Volume está alto. Posso definir um default aqui, né? Indefinido. Vou dar o break aqui também, né? E aqui, vou dar um console. WaveK. Então, tá aqui, ó. Então, do jeito que tá aqui, eu tô acabei no valor médio. Tá? Então, vamos... Ele vai exibir aqui, ó. Ele vai entrar aqui no street case. Vai avaliar a enumeração. Pra ver qual que é igual. Como eu tô usando... O valor default como médio, ele vai exibir que o volume está médio. Vamos definir esse projeto aqui como que vai inicializar. Então, esse é um exemplo de street case usando uma enumeração que tá definida aqui, ó. Certo? Então, vamos executar. Olha lá. Colocar 24, né? 24, tá bom. Lá, o volume está médio. Vamos supor que agora eu altere aqui e coloque... É... É... Alto. Agora que eu executo. O volume está alto. E se eu digitar aqui, ó... NULL? É um valor. Aqui eu vou fazer assim, ó. Colocar um novo valor da enumeração indefinido. Indefinido. Volume, né? Indefinido. Então, como o case aqui... Agora o valor padrão dele é indefinido. Como eu não tenho nenhum case que atenda a esse aqui, ele vai executar um default. Vamos lá? Olha lá. Indefinido. Então... Nós já vimos certifrase com inteiros, com char, posso usar com string, tá? O último exemplo que eu vou dar é um exemplo que eu vou falar que existe apenas... Vamos dar um... Ad, meu project, console, suite, 4, né? É isso aí. Agora o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou dar um exemplo aqui apenas para mostrar... Que ele existe, mas não é recomendável utilizar. É o go to. Eu posso substituir o break lá por go to. Tá? Vou pegar aqui, ó. Vou até pegar aqui, ó. Não, vamos pegar. Vamos lá. Vamos lá. Aqui eu vou mostrar uma outra maneira. Eu vou definir uma variável chamada um número, né? Vou dar um console. Write line. Vou pedir para o usuário digitar o número. Digite o número. Bom, aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar... Vou converter esse número... A inteiro. Console. Read line, né? Vou colocar o resultado aqui em número. Eu estou usando o trypass. Por isso eu estou usando o out em número, né? Aqui eu vou colocar o resultado da conversão na variável número. Tá? E agora eu vou dar o switch case. Submit número. Bom, case 10. Dois pontos. Console. Site line. Você digitou... Número. Tá? Vou dar um break aqui. Então, ó. Case, o valor, dois pontos, break e ponto de vídeo. Vou botar. Aí eu vou copiar e colar para ficar mais fácil perder tempo, né? Não perdemos tempo. Então, vou... Vinte e trinta. Então, você digitou... Aqui eu vou colocar um número fixo, tá? Você digitou dez. Aqui você digitou vinte. Só para te mostrar uma maneira de você usar o gocho. Então, ó. Vamos supor que você digitou... Trinta. Né? E aqui vamos colocar um default. Aqui você digitou... Você não digitou nem dez, vinte ou trinta, tá? Apenas para... Aqui eu vou dar um console no WPK, fora da instrução. Bom, aqui está igual... A sintaxe está igual nós já vimos nos exemplos anteriores. Só que eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Ao invés desse break, eu posso usar um gocho e mandar ele para uma label. Vou mandar ele para a label trinta. Tá? Gocho. Treze e trinta. Então, o que vai acontecer? Quando eu digitar vinte, ele vai para trinta. Então, eu não vou... Eu vou aumentar isso aqui, ó. Então, quando eu digitar vinte, ele vai para... Vai aqui entrar no... Na... Na... Na label case trinta e vai... Escrever na tela. Você digitou trinta. Então... Você pode usar o gocho e, por exemplo, Uma... Uma das... Da... Das possibilidades de você usar o gocho Seria quando você precisar que o default seja executado de... De qualquer maneira. Tá? Então... Aí você colocaria... Você digitaria... Você mandaria tudo para o default. Aí você mandaria aqui, ó. Gocho default. Gocho default. Gocho default. Ou seja... Você quer que execute o case que está sendo avaliado e também o default. Tá? É a única... É a única... É a única... Possibilidade. E ainda, mesmo assim, não é recomendável. Tá? Eu só vou mostrar que ele funciona aqui. Embora que não tenha muito sentido. Vamos definir aqui o projeto como padrão. Então, vamos lá. Deixa eu aumentar aqui. Digite o número. Eu vou digitar o número dez, tá? Então, ele vai lá. Você digitou dez. Muito bem. Agora eu vou digitar vinte. O que vai acontecer? Ele vai para o case trinta. Vinte. Você digitou trinta. Tá? Ele chegou aqui. Veio para cá. Isso aqui é só para mostrar que o Gocho case realmente mandou ele com o case trinta. Eu pensei que eu quis que fosse seco isso aqui para você ver que realmente ele passou por aqui. Tá? Então, a inscrição Gocho existe, mas não é recomendável a sua utilização. Então, dessa forma, nós vimos a utilização do switch case, né? Da instrução switch case. E alguns exemplos de como usar essa instrução, tá? Então, era isso que eu queria mostrar nessa aula. Até a próxima. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.